Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo pessoal? Pois é pessoal, tem uma notícia boa pra vocês aqui, tá? A notícia boa é que os amplificadores Classic 2 Plus tá sendo um sucesso Tô aqui finalizando algumas placas pra entregar o pessoal que já adquiriu São seis placas, né? Seis conjuntos para três clientes Só tenho agora mais quatro placas montadas e vou montar mais dez que finaliza o Classic 2 Plus, tá? Foi a melhor forma que eu achei de sonoridade do Classic um amplificador realmente simples porém muito eficiente e eficaz Eu tô montando um combo também, gente Quem quiser adquirir os transformadores da PWT Tô terminando de fabricar alguns E tem duas versões, tá? Tem aqui a versão de maior corrente que é pra duas unidades do Classic 2 Plus E tem esse aqui que é pra uma unidade somente, correto? Ou seja, a metade da corrente do de baixo Ou seja, aqueles que querem ter uma fonte separada Podem adquirir dois transformadores desse Ou se tiver um gabinete que comporte esse tamanho aqui Colocar o transformador de maior corrente Ok, gente? Então tá aí aqueles que querem ter um amplificador de excelente qualidade Eu mostrei pra vocês aqui Só pra você ter ideia Você consegue ter um subwoofer aqui Consegue ter um sistema só pra médio e agudos E um sistema flat na mesma placa Claro que não é um amplificador Que vai ser versátil aí pra todas as frequências Ele tá sendo concebido pra trabalhar em flat Que dá aquela qualidade Quando você usa o subwoofer Você deixa de reproduzir algumas frequências Porém você vai ter uma característica mais forte de potência No caso se você utilizar o Plus De forma somente pra subwoofer Um canal central E utilizar duas placas do Classic 2 Plus também flat Você vai ter um sistema bastante eficiente Inclusive até eu tô fazendo um divisor de sinal Pra que você tenha um casamento de impedância E não tenha problema de quando você acionar o sub Você sacrificar também as frequências dos canais LR Ou seja, a gente vai ter um casador de impedância Pra que você realmente tenha Um melhor aproveitamento do som Então não adianta eu chegar e somente ativar o sub E colocar os dois laterais Que quando você ativar o sub O filtro vai atuar nos dois canais Ok? Então o casamento de impedância De entrada é bastante necessário Tanto é que eu tô fazendo Um crocrizinho Pra que as pessoas que vão fazer Não é coisa complexa não, tá? É um divisorzinho Passivo Onde você vai poder graduar O que você quer mandar pras placas de sub O que você quer mandar pras placas laterais É como se fosse mais ou menos um controle de nível, tá? E você vai ter um sub bem legal, gente Com preço Um custo realmente que vale a pena pra vocês Principalmente aqueles que tem um conhecimento em montagem de eletrônica Conhece a parte de ligação Facilita bastante Mas aqueles que tiverem alguma dúvida É só me perguntar que eu vou estar prontamente aí Pra ajudar vocês aí na parte de montagem Do Classic, tá? Do Classic 2 E outro amplificador Que porventura eu desenvolvo aqui Mas, gente Eu tô focando muito nos produtos de PWT Então muitas pessoas perguntam pra mim Sobre determinado amplificador Como fazer Gente, eu não tenho condições Primeiro que eu não conheço Todos os amplificadores que estão aí produzidos Simplesmente quando vocês me fazem essa pergunta Eu vou buscar ainda Talvez esteja demorando um pouco Que meu tempo realmente tá um pouquinho escasso Em relação aos projetos que a gente tá desenvolvendo Principalmente no projeto Do AXE aí que já tá perto de ser lançado Então eu preciso que vocês compreendam Me ajudem também Que eu não sou conhecedor de todos os amplificadores Que estão no mercado Então, se eles tiverem alguma dúvida Mandem que na medida do possível Eu vou responder pra vocês Eu posso demorar um pouco Mas com certeza Eu vou dizer pra vocês Nem que um sim Nem que um não Ok? Mas respondido vocês vão estar Então pessoal, é isso aí Aproveitem a promoção do Classic 2 Plus A placa tá 220 reais O nosso Classic 2 Plus Um bom amplificador Toca muito bem Gente, tem uma sonoridade espetacular Eu tenho um 2 desse montado aí No meu tônus Claro que numa versão um pouco mais potente Porém Esse amplificador Se bem feito aí No caso de montagem Vai dar uma sonoridade Incrível Principalmente com caixas de som Também Então eu tô utilizando aqui Duas caixas de som Que eu montei E tô usando um sub Aqui pra fazer os testes Do amplificador No formato sub Ok pessoal? Então é isso aí Temos transformadores Tá gente? Eu tô lançando também O VU Tá aqui pra eu montar já Vou montar algumas plaquinhas de VU Com indicador de clipe pra ele Quem quiser interesse Essa placa tá montada Só por 80 reais Com indicador de clipe Tá? Ou seja Você vai ter o VU E vai ter o indicador de clipe Calibrado pra o Classic 2 Plus Beleza pessoal? Então é isso aí Muito obrigado aí Por visualizar nossos vídeos aqui E em breve aí Com alguns lançamentos E algumas promoções Tá gente? Tá aqui o Classic Do pessoal que já adquiriu Tô testando Vou embalar Tô enviando pra vocês aí Esse aqui tá finalizando os testes Conforme vocês estão vendo Esse daqui Tá sendo ainda montado Que eu coloco alguns cabos Sai todos com esses cabos coloridinhos aqui Pra vocês identificarem aí Na hora de ligação Vai um manual tranquilo Pra que vocês possam realmente Fazer as ligações corretas É... Ter cuidado somente Pra não inverter a polarização Né? Positivo Negativo E GND Aqui na saída O... Assim que vocês comprarem Vocês informam qual é A tensão que vocês vão trabalhar Pra eu fazer um ajuste fino Do amplificador Que você tem um melhor resultado Lembrando que nós temos também Gente As fontes reguladas Tá? Aquela fonte que não vai te dar dor de cabeça Você só informa Qual o seu transformador Eu calculo pra vocês aqui Qual é a tensão Que eu vou disponibilizar Na fonte regulada E você Correr pro abraço Aí tem uma fonte Excepcional Também Tá certo pessoal? Então é isso aí pessoal Fiquem com Deus O pessoal que já adquiriu Tá saindo aqui No mais tardar Na sexta-feira E... Assim que tiver disponível As outras placas Eu vou colocar também No... No... No mercado livre Aliás já está no mercado livre Quem quiser adquirir É só procurar IPWT Amplificadores Que você vai ver O Classic 2 Então é só Fazer seu pedido Comprar com facilidade Aí usar o cartão de crédito Enfim O que você tiver De recurso Pra poder comprar Um amplificador Vocês podem utilizar Também aí Um canal aí De venda Que é o Mercado Livre Claro que tem as taxas Se vocês preferirem Adquirir Pegando na mão Com certeza Sai por 220 Mas no Mercado Livre Se eu não me engano Tá 268 reais A unidade Beleza pessoal? Então é isso aí gente Fique com Deus Muito obrigado E... Até a próxima gente